Música Nesta manhã maravilhosa chegamos mais uma vez para louvar e agradecer o nosso Deus pela oportunidade que Ele nos deu nesta manhã, aleluia, de levar-vos a cada vida na oração e na palavra. Deus me deu uma palavra aqui que se encontra Salmo 27 que diz O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida e a quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que as guerras se levantassem contra mim, nele confiaria. Vamos para o 5 Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no alto do seu tabernáculo me esconderá por me sobre uma rocha Há três versículos, né? Lemos o primeiro, o 13, o 5 Louvado seja o Senhor por esta palavra maravilhosa do salmista Davi que dizia A confiança em Deus e anelo pela sua presença A presença do Deus está aqui comigo, aleluia, como está presente a cada lápis Aleluia, estou grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu, aleluia, de levar-vos na oração Aleluia, mediante esta palavra maravilhosa que Deus nos deu aqui Que Deus abençoa cada vida, a cada lápis Aleluia a vocês que estão compartilhando Estão nos ajudando a ganhar as almas Deus abençoe, né? A cada vida, aleluia Pessoas que deixaram seus nomes Irmã Maristel, aleluia, agradeço a Deus pela vida dessa irmã Aleluia Marguerra, nos ajuda sempre na oração Aleluia, também, aleluia a irmã Eva A irmã Cleusa, louvado seja o Senhor Deus abençoe a vida de vocês, de sua família Tem um irmão, também, que deixa sempre o seu comentário É, não, o Senhor, ele é negro Quando foge o primeiro nome A Deus abençoe você, a sua família, os seus familiares Está sempre na oração Estão nos colocando na oração E Deus é pelo que nos garante vitória Os mais médicos, que é assim Até conheci familiares aqui que moraram Por encantado, atendido o trabalho, o livro de consumo Também com esse sobrenome, né? Quem sabe são até parentes, né? Deus abençoe a tua vida Vamos, né, continuar meditando aqui A palavra do Senhor Diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei O Senhor é a força da nossa vida E a quem nós desearemos Se nós temos o nosso Senhor como uma luz Aleluia A nossa salvação Está sempre ao nosso cuidado Como está o cuidado de cada vida O Senhor é a nossa força Ele nos dá a força para nós prosseguir Ele é a nossa força Ele é o nosso socorro bem presente Aleluia Ainda que um exército me cerque O meu coração Nós não temeríamos Quando nós temos Deus Ainda que os inimigos se levantem contra nós Nós não vamos temer Vamos estar confiando no Todo-Poderoso Que Ele amou este mundo Dando o Seu Filho bem O Seu Filho querido Libertor Santo Mata tudo com o ar e por amor a nós Aleluia Muitos que são evangélicos Entendem Mas muitos que não são Quero te dizer que Jesus é vivo O nosso falar com Ele Tudo, tudo Ele ouve No momento de nós falar com Ele Aleluia Nossas voces estão subindo Eu tenho experiência nisso Porque eu cuidei de uma senhora de idade E ela me contou Que quando ela conversava Conforme ela ia trabalhar nas voces E ela conversava com Deus Bastante familiar E Deus supria as necessidades dela Daí eu dizia Evangelizar Ela dizia Claro É porque tu pediu Ali fora da casa Não se dobrando Diante Aleluia De qualquer coisa Que são feitas por homens Na parte da terra Nós devemos se dobrar Um Deus vivo Eu disse Tu pediu a Ele Deus estendeu as mãos Para contigo Louvado seja o Senhor Por essa palavra maravilhosa Que Ele nos deu aqui Aleluia Que nós confiamos Nele Nós seguimos E nós pedimos a Ele Não tem que Ele não atende Aqui o quarto Diz uma coisa Pedi ao Senhor E a buscarei Que possamos morar Na casa do Senhor Todos os dias De nossa vida Para contemplar A formosura do Senhor E atender no Seu Templo Que mistério Que coisa linda Aleluia A obedecer A Santa Escritura Porque a boca de Deus Que fala aqui Uma coisa Nós pedimos ao Senhor Nós nos caímos Então não tem quem Deus não atende No momento Que nós pedi a Ele Seja o problema De for Seja a situação Que for Aleluia Ele entra resolvendo Ele entra dando Livramento Ele cuida de nós Aonde nós coloca o pé Aleluia Que Deus é aquele Que Deus é aquele Que tudo vê Aleluia Sobre o mundo inteiro Meu Pai Está aqui comigo Está lá com vós Aleluia Louvado seja o Senhor Que possamos morar Dentro da sua casa Como diz aqui a palavra Aleluia Todos os dias De nossa vida Para contemplar A formosura Do nosso Senhor E aprender Aprender A Santa Escritura Aprender no tempo Louvado seja o Senhor Hoje é um convite Que Deus está fazendo Para com todos Seja onde tiver Desistar Aleluia Se afastou Dos caminhos Aleluia Tu não tem força Jesus é a tua força A palavra falou Aqui nesta manhã Aleluia Para você voltar Aleluia Volta ao primeiro amor Volta a fazer a obra Deus te deu dom E o dom que Deus dá Deus não tira Dá com vós Louvado seja o Senhor Eu sinto lhe falar Nesta manhã Porque sinto A glória dele Assim comigo A tua palavra Que falou comigo E dá Uma coisa Pediu o Senhor A buscarei Que possamos morar Na tua casa Ó Senhor Todos os dias Sim Senhor De nossas vidas Para nós contemplar Uma tua Aleluia Formosura Senhor Contemplar Suas grandezas Senhor E aprender De ti Do teu templo Tu és grande Tu és tremendo Senhor Tu és seu verano Aleluia Eu sei Que lá longe Senhor Tu olha Com o tempo A paz da terra Senhor E eu quero Buscar de ti Senhor O teu falado Lá mesmo No ar Pai Amado Nesta vida Eu quero Buscar de ti Senhor Jesus O teu falado Com esta pessoa Senhor Que vai escutar Senhor Jesus Fala com ela Espírito Santo Fala Fala com esta vida Senhor Tu vejo Que tu estás Voltando A buscar O teu povo Senhor É no abrir E fechar Os olhos Tu está Voltando Senhor Então prepara Senhor Prepara Noiva Senhor Prepara Senhor Eu sei Que tu vai Buscar Que tu vai Tirar Um pouquinho De cada igreja Aleluia Porque o mundo Já dentro De igreja Sim Senhor Mas te pedimos Senhor Jesus Que tu prepara Senhor Que tu prepara Aleluia Mas o Senhor Diz Se apressa Se apressa Enquanto é tempo Não deixa Para amanhã Amanhã Pode ser tarde Demais A vida Vida Está aí A vida Já está Se cumprindo O Espírito Santo Me leva A falar Cada vez Aleluia E sei Que lá longe Aleluia Você vai Ouvir Este recado Não deixa Para amanhã Volta Enquanto é tempo Oh Espírito Santo Vamos orar Querido Deus Eu chego Na tua presença Senhor Oh Pai Grande Pai Tremendo Pai Soberano Chego Te pedindo Perdão Senhor Chego Me humilhando Senhor Na tua presença Senhor Chego Senhor Na tua presença Senhor Jesus Colocando Senhor Jesus Os meus familiares Pai Colocando A minha família Teus familiares De Pai Mãe Senhor De todos Pai Amados Escritos Senhor Os ouvintes Que as orações A palavra Chega aos corações De muitos Porque a tua palavra Senhor A tua boca Que falou Nesta manhã Senhor Eu te peço Senhor Jesus Teu milagre Aleluia Aleluia A paz A alegria O amor O espírito De mansidão E repreender Todo o ataque Toda a fúria Que se levanta Contra o teu lar Louvado seja o Senhor É no teu nome Sim Senhor É no teu nome Que estou pedindo Senhor A tua visita Senhor Jesus Lá dentro Senhor Dos hospitais Queridos Salvador Dentro das clínicas Senhor Dentro Senhor Jesus Lá Senhor Dos alfanatos Dos asilos Pai querido A todos os doentes Senhor Essa pessoa Que está camada Essa pessoa Senhor Que precisa Senhor Jesus Do milagre Alcança Lá o milagre Para esta vida Senhor De uma salvação Aleluia Traga ela de volta Senhor Jesus Restaura A sua saúde Alcança Senhor Essa força Que desce Do céu Aleluia Como diz Essa palavra Senhor Maravilhosa Que ela possa Senhor Ter força Senhor Ter força Para vir Pai amado Estar dentro Da tua casa Uma coisa Pedi ao Senhor E a buscarei Que ela possa Senhor Jesus Voltar Voltar Senhor Jesus Ao primeiro amor Pai amado Praticar Senhor Jesus Olha tanto Nas orações Como na palavra Senhor Os dãos Que tu dá O Senhor Não tira Senhor E eu quero Buscar Para ti Senhor Salvação Nesta manhã Quero Buscar Salvação Nesta manhã Espírito Santo Seja onde Tiver Esta vida Senhor Que está Pedindo Para ti Senhor Está te pedindo Uma força Para ti Está te pedindo Socorro Tu és socorro Pai Está clamando Visericórdia Senhor Tu és Visericórdia Para ti Este mar Pai E eu clamo O Senhor Nesta manhã Porque ele Porque ele Ele vê O pensamento É o Senhor Jesus Que vai De encontro Vai De encontro Senhor Eu clamo Também O perdão Senhor Nos perdoa Senhor Nos perdoa Senhor Perdoa Senhor Jesus Dentro deste lar Pai Traga o perdão Para essas vistas Pai É no teu nome Que estou clamando Senhor No teu nome Já estou louvando Estou te ameaçendo O Senhor É aquele Que abre porta Onde não há Porque ele É o dono Do ouro E da praça Tudo que pode Pedindo O crento Receberá Isto a palavra Do Senhor Se nós Batermos Na porta As portas Se abrem Mas também Deixa o Senhor Entrar dentro Do teu coração Porque no momento Que o Senhor Entra dentro Do teu coração Tu vai entender O mistério Tu vai entender O chamado Ou o Espírito Santo Posa dentro Deste coração É do teu nome Que estou te pedindo Senhor Vai que encontro Senhor Os pequeninos Pai Os pequeninos Que estão nos malados Senhor Essa vida Ele não tem força Essa vida Ele precisa Da tua ajuda Tu és a ajuda Para esta vida Senhor Pega Mas não deve Ele diz Filho Levanta Filho Levanta Não tema Eu estou contigo Aleluia Cristamente Cristamente Receba Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Socorre Esta vida Ele está lá Atrás dos pontos Preciso Pai Está no cárcere Pai Tu és poderoso Para tirar Senhor Tu és poderoso Para perdoar Esta vida Tu és poderoso Para fazer Mensageiro Da palavra Faça mensageiro Da palavra Tu veio Para os doentes E nesta manhã Eu apresento Todos os doentes Visita A cada coração Visita A cada vida É no teu nome Que estou pedindo Já no teu nome Estou louvando E no teu nome Estou agradecendo Meio do Espírito Santo Meio do Espírito Santo Aleluia 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 Senhor É tu que liberta Senhor É tu Senhor Jesus Que verteu o sangue Lá na cruz do Calvário Por amor É nós Jesus Tu verteu o teu sangue Inocente Senhor Para com cada vida Para com esta família Senhor E eu quero te pedir Senhor Que tu envia Os teus anjos Senhor Que tu envia Os teus exércitos Senhor Guerreia contra os atragues Guerreia contra as fúrias Que se levanta Contra esta família E é no teu nome Que estou te pedindo Senhor Que todo o mal Seja desfeito Que todas As legiões Bate em retirada Que toda a fúria Toda a corrente Bate em retirada Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Glorificado seja o Pai O Filho e o Espírito Santo Glorificado seja o Pai O Filho e o Espírito Santo Glória a Deus Olha para nós Para que o teu olhar De misericórdia Olha Senhor Que o teu olhar Está ao redor De toda a face da terra Olha Senhor Porque o mundo É muito grande Pai E eu clamo Nesta manhã Senhor A tua misericórdia Sobre o mundo Porque eu sei Que a tua misericórdia Se espalha Senhor E ela faz Em gerações Em gerações Pai E é no teu nome Que estou pedindo Senhor No teu nome Estou pedindo teu socorro Porque eu sei Que o teu socorro Vai Senhor Vai Senhor É o mundo Senhor Que o formato Que o fizeste Sinto que o amor É muito grande Para com todos Pai Eu sei que Não gostaria Que todo mundo Fosse salto Senhor Mas nesta manhã Eu clamo salvação Pai Nesta manhã Eu clamo salvação Para com esta vida Senhor Ela me ajuda A não deixar Para o amanhã Que ela volte Hoje Aleluia Eu quero sim Senhor Eu quero sim Se ela está dentro Do centro Da tua vontade Eu quero Senhor Jesus Para as orações Querido Salvador Sei que já está chegando Diante a ti Senhor Responde As orações Deste Pai Senhor Responde As orações Desta mãe Senhor Responde Senhor De uma forma especial Eles estão dividindo Portas abertas Senhor Seja uma situação Que for Pai Estenda as tuas mãos Dentro deste lar Pai Estenda as tuas mãos De socorro Abre as portas Pai Amado Tanto na área Senhor Espiritual Senhor Jesus Como demais Vem tudo Ao controle Do nosso Senhor Senhor Tu és um milagre Para com este lar Pai Abre este lar Que está passando Senhor Jesus Com problemas Dentro do seu mar Pai Não há problemas Para com o Senhor Não resolva Senhor É no teu nome Que eu clamo Senhor No teu nome Eu louvo E já te agradeço Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Abençoa Todas as famílias Aleluia Dá o teu minutinho De glória Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Entra com as tuas Providências Pai Entra com as tuas Providências Dentro deste lar Pai Entra Senhor Trazendo o Senhor Jesus A libertação Aleluia Trazendo o Senhor A salvação Aleluia Trazendo o Senhor A cada lar Pai amado O temor O temor O temor que desce Do céu A cada lar Pai Trazendo o Senhor Jesus Aleluia O livramento Aleluia Que vem do Senhor Para cada lar Pai Seja na área Que precisar Aleluia Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Pai Mas o mais importante É a salvação Eu clamo a salvação Nesta manhã Senhor Eu clamo Senhor Que toda a queda Que maldição seja quebrada Seja destruído, Pai Toda a enfermidade que vem reditária Bate retirada desse corpo Não há enfermidade que o Senhor não possa curar Seja o problema que a medicina desenganou Jesus entra te curando Jesus entra te curando Cura a sua vida que está na área, Senhor, do câncer Senhor, na área de outros de enfermidade Que a medicina não pode curar, Senhor Tu é aquele que cura Tu é aquele, Senhor, que traz Aleluia, a paz, a alegria O amor, o espírito de mansidão Para cada lares, Pai Louvado seja o nosso Senhor Louvado seja o nosso Senhor Vamos dizer, se Deus é por nós Quem será contra nós? Operando o Senhor, ninguém impedirá O Senhor é o teu bom pastor amado Nada, nada vai te faltar Guarda o que tens para que ninguém rouba a sua coroa Amém E tenha um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Amém